Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esse primeiro painel do evento Rio Metápolis Criativa. Temos aqui entre nós quatro autoridades no assunto. Cabe a mim apenas coordenar o painel e mencionar que é um tema extremamente atual nesse momento que o mundo vive, que as conexões ultrapassam os territórios. Então, queria parabenizar também os organizadores do evento pela escolha do tema. E comentar com um caso curioso. Eu faço aniversário nesse mês de março. E em março do ano passado, meus colegas da FAPERJ me deram de presente um livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro, Metrópole Benamar, o Rio moderno dos anos 20. Eu, quando ganhei o livro, falei que bacana. Eu vou ter 15 dias em casa de quarentena, vou ler o livro e o tempo vai passar rapidamente. Mas eu vou ler para vocês um trecho aqui que eu acho que é muito significativo se a gente fala do Rio de Janeiro 100 anos depois. Esse livro trata da época da gripe espanhola e dos anos seguintes. E ele diz o seguinte, logo no início. Em 1920, o mundo já tinha o cinema, o fonógrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, a teoria da relatividade, a aspirina, a cocaína, a psicanálise, o raio-x, o arranha-céu, o futebol, o batom, a gilete, a revolução russa, o fascismo, o feminismo, o dodecafonismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e dezenas de outros ismos. E era impossível ficar indiferente ao que as grandes cidades de súbito tinham de moderno a oferecer. O Rio era uma delas. Naquele ano, as cidades mais populosas da Terra, em 1920, eram Londres, com 4 milhões e 500 mil habitantes, Nova Iorque, com 4 milhões, Paris, com 2 milhões e 750 mil, Tóquio, com 2 milhões e 433 mil, Berlim, com 2 milhões e 6 mil habitantes. Seguem-se Chicago, Viena, Osaka, Filadélfia e São Petersburgo, todas na Casa do Milhão. E o Rio, com seus respeitáveis 1 milhão e 147 mil habitantes, era a única cidade brasileira com mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo era a segunda, com 579 mil. E sobre o Rio, ele diz o seguinte, entre outras coisas, era onde ficavam as grandes instituições. O Jardim Botânico, o Museu Nacional, o Observatório Nacional, o Instituto de Menguinhos, hoje a Fiocruz, a Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, o Instituto Histórico e Geográfico, o Novo Museu Histórico, o Instituto Nacional de Música, o Gabinete Português de Leitura, o Arquivo Público, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Letras. E por aí vai. Nós, cariocas, até hoje, eu não sei quantos são cariocas nesse painel, nós temos muito orgulho desse lado metropolitano e internacional do Rio de Janeiro. Acho até que existem algumas lendas urbanas sobre isso que eu não sei se são exatamente verdade. Então, nesse momento em que a humanidade cria novos laços e que nós ultrapassamos as fronteiras do território, eu queria mais uma vez sublinhar a oportunidade desse debate e resgatar um pouco essa imagem do Rio de Janeiro, o que eu acabei de ler, se refere a um Rio de Janeiro de 100 anos atrás, 101 anos atrás, precisamente. Então, para dar início a essa palestra, cada um de nós, cada um de vocês, panelistas, vai ter cerca de 10 minutos para falar. O primeiro será o professor Mariano de Matos Macedo, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, um estudioso do assunto Metápolis. Ele foi diretor de Políticas Sociais do IPEA e foi presidente do Tecpar. Então, professor Mariano, por favor, você está com a palavra. Com satisfação que eu participo do seminário Rio Metápolis e desse painel, junto com o Maurício, o Tomás, o Fajardo e o professor Piquet. Cumprimento a todos e agradeço o convite aos organizadores do evento. A minha intervenção vai se limitar a quatro questões que eu vou colocar em discussão. Metápolis é o título do seminário e do painel. Assim, a primeira questão é relativa ao conceito de metápolis. O que isso significa? Como devemos entendê-lo? E por que esse conceito emerge como relevante no momento atual de nossa história? A semelhança de metápolis, outros conceitos têm se afirmando. Cidade informacional, cidade pós-moderna, cidade pós-fordista e pós-metrópolis. Esses conceitos procuram identificar as tendências que estão marcando a transição da metrópole tradicional, de hoje, para a metápolis, e visa aprender as suas características socioespaciais e com formação morfológica. O que vou expor aqui não é novidade para os companheiros desse painel, mas acho que é relevante para o seminário. Em geral, as questões que eu vou fazer têm por base referências bibliográficas sobre o tema. Calvo, o mar, o montara, o asher, o soja, o matos, a maricata, bate, dentre outros. Nesse contexto, entende-se que a metápolis se situa historicamente além da metrópole tradicional, aglomeração urbana, tida como característica da era industrial, do chamado padrão de desenvolvimento fordista, ou, entre aspas, das cidades do petróleo, do automóvel, da eletricidade e da produção em massa. metápolis se refere à aglomeração urbana emergente no mundo de hoje, na era atual, chamada de era digital, também denominada a era das tecnologias de informação e comunicação, a era das tiques, do post-ordismo, da acumulação flexível, da quinta revolução industrial, do capitalismo cognitivo. De forma muito geral, pode-se afirmar que a metápolis é a cidade das tiques, das tecnologias de informação e comunicação. Historicamente, as cidades e o urbano se transformam na medida em que grandes mudanças ocorrem no mundo, ou, mais especificamente, nos paradigmas técnico-econômicos e nos padrões de desenvolvimento. Atualmente, estamos observando a tendência de transformação das metrópoles tradicionais e metápolis, na medida em que vem se difundindo no mundo o padrão técnico-econômico das tecnologias de informação e comunicação. Nesse contexto, recorre-se ao conceito de metápolis para se referir a um tipo de especialidade resultante da intensa difusão dessas tecnologias na sociedade, nas atividades econômicas, no espaço urbano, definindo uma dimensão múltipla e multifacetada da cidade contemporânea, implicando em um urbano cada vez mais diversificado, flexível, mutável, produzido ou gerado mais além do físico ou meramente geográfico. Ou seja, a cidade além do território, o complemento do nome desse nosso painel. A dimensão multifacetada da cidade contemporânea como um quadro de redes ou de redes de redes dinâmico, flutuante, definitivamente inacabado. Redes no mundo da produção, da logística, do comércio, dos serviços, da relação entre as pessoas, entre outras redes, que, de certa forma, requalifica o urbano. Dimensão múltipla e multifacetada da cidade contemporânea, que, conforme o Asher de 2001 nos ensina, implica, inclusive, na definição das relações entre interesses individuais, coletivos ou gerais, ou na existência de vínculos sociais ou de cidadania mais frágeis, menos estáveis, porém mais numerosos, variados, conectados nas múltiplas redes da chamada sociedade pertexto. O atributo meta, aplicado ao caso das cidades metápolis, está atrelado a uma condição existencial crítica do espaço urbano, na qual ele não se revela meramente através dos seus edifícios, quadras ou vias de circulação, mas na sua capacidade de articulação em um urbano ampliado pelas tecnologias de informação e comunicação, um urbano muito mais complexo além da cidade. É possível levantar a hipótese de que, no contexto do padrão de desenvolvimento atual, o encontro explosivo e implosivo das tiques com as cidades torna o urbano mais intenso e complexo vis-à-vis observado no padrão das cidades, entre as cidades do petróleo, do automóvel, da eletricidade e da produção em marco. Batch, em 2008, apresentou um artigo cujo título é sugestivo Cidades como sistemas complexos, escalas, interações, redes, dinâmicas e morfologias urbanas. Na sequência, ele foi atrás da teoria da complexidade para entender a cidade. Portanto, uma concepção bem distante da racionalidade terrorista e da linearidade dos preceitos da Carta de Atenas, o Congresso, lá, o Cian, de 1933. Uma das principais referências de planejamento da adaptação das cidades antigas, entre aspas, à sociedade industrial. Vamos à segunda questão. Nesse contexto, como devemos especificar ou mediar o conceito de metápolis, visando torná-lo uma referência para entendermos a realidade atual das regiões metropolitanas brasileiras, marcadas com uma elevada heterogeneidade estrutural, uma herança de um passado mal resolvido, vis-à-vis a necessidade de avançarmos em direção a, entre aspas, cidades do futuro, a metápolis? Como estão emergindo e se estruturando as metápolis no Brasil? No país, a Lamaricato, por exemplo, o conceito de metápolis é uma ideia fora do lugar ou não. As nossas metápolis tendem a ser fortemente restringidas e relativamente mais complexas em decorrência da enorme heterogeneidade socioespacial das regiões metropolitanas brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro. Além disso, merece ser destacado que a difusão das TICs na cidade ou no urbano não se dá sem conflitos, particularmente em sociedades estruturalmente heterogêneas como a brasileira, já marcadas por processos de industrialização tardia, a persistência do arcaico e a emergência fragmentada e pouco endógena do moderno, implicam em dinâmicas econômicas, sociais, institucionais, políticas, espaciais e urbanas extremamente mais complexas e conflituosas do que aquelas que podem ser observadas nos países capitalistas mais avançados. Superponto-se aos velhos conflitos não resolvidos, uma multiplicidade de conflitos de nova natureza está surgindo no decorrer do processo de transformação das metrópoles em metápolis e com maior gravidade no contexto das grandes aglomerações urbanas brasileiras. Passamos a conviver com velhos e novos conflitos simultaneamente, o que muitas vezes se entrelaçam de forma desafiadora. Terceira questão, urge compreendermos as especificidades e a complexidade de nossas metápolis desafios às formas mais puras desse conceito com vistas à formulação de estratégias de desenvolvimento urbano das regiões metropolitanas brasileiras. Temos que desenvolver um novo farol para essas estratégias e, inclusive, novos instrumentos de políticas públicas. Por fim, a quarta e última questão. Nesse contexto, na medida em que a dinâmica das cidades e do urbano em suas múltiplas dimensões passa a ser condicionada por um intenso processo de difusão de tecnologias emergentes vinculadas ao paradigma técnico-econômico das TICs, o vetor de ciência e tecnologia e inovação vem ganhando relevância na agenda do planejamento das políticas urbanas. Nesse contexto, alguns planos diretores de municípios brasileiros estão incorporando explícita e espacialmente um vetor de ciência, tecnologia e inovação. A exemplo dos planos diretores de Campina Grande, lá na Paraíba, já em 2006, de Joinville, Santa Catarina, 2008, de São Paulo, em 2014, Campinas e São José dos Campos, em 2018. Essa parece ser uma tendência hoje presente no Brasil. Assim, são essas as questões que eu gostaria de colocar em discussão e, novamente, agradeço o convite e a companhia dos parceiros desse painel. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariano. Foi uma excelente introdução ao tema, com uma base conceitual sobre as metápolis. Vamos dar seguimento imediatamente ao painel com a apresentação do Tomás Assunção, que é CEO e sócio fundador da Urban Systems, consultoria criada em 1999, especializada em inteligência de mercado, desenvolvimento e análise de risco para produtos imobiliários, urbanos e de cidades. Olá, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Estou verdadeiramente lisonjeado de estar presente num time de tanta qualidade. Depois de uma aula dessa do Mariano, presença do secretário e eu fico aqui me perguntando o que é que eu tenho que estar trazendo para vocês de um apaixonado por cidades que vem estudando isso já há mais de 20 anos. Mas a Urban é uma empresa muito curiosa, muito inquieta e nós começamos a falar e pensar cidades a partir de trabalhos que fizemos no Brasil inteiro desde 1999 onde se inicia um trabalho de pesquisa de mercado mas que na verdade se transforma rapidamente numa análise de risco de desenvolvimento imobiliário e todos os fatores que impactam no sucesso ou em sucesso desse desenvolvimento. Fizemos trabalhos em mais de 900 cidades no Brasil todo e em todas as regiões e com isso aprendemos aprendemos e coletamos uma diversidade de dados sobre todos esses temas e percebemos que a cidade é um organismo vivo que acolhe todas essas áreas de negócios e está centrada na atratividade de outros desenvolvedores que cheguem a essa cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entramos por um viés de sustentabilidade de entrar e de analisar a sustentabilidade baseada na sustentabilidade econômica com isso nós analisamos para cada cidade seus indicadores e seus talentos vamos assim dizer e com isso criamos em 2011 um ranking de melhores cidades para fazer negócio da revista Exame que todo ano nós publicamos. Quando a gente começa a falar desse ranking a gente aprendeu que nós temos hoje 70 indicadores que são controlados de desenvolvimento em 11 verticais de saúde educação mobilidade e assim por diante e essas verticais abrem nesses 70 indicadores cada indicador é pontuado e o software calcula isso e nós temos aí um ranking de cidades de 50 mil habitantes até acima de um milhão de habitantes por região do Brasil. Foi um desafio fazer isso para o Brasil porque a escassez de dados e a escassez de informação que nós temos para usar é muito grande. então o trabalho de garimpagem fica meio exaustivo de produzir. Produzimos também um evento chamado Connected Smart Cities quando nós começamos a pensar em cidades inteligentes mas onde a inteligência não estava atrelada diretamente à tecnologia como a gente muito escuta mas que a inteligência estava na qualidade de vida das pessoas que moram na cidade que vivem na cidade que usam a cidade e com isso nós ficamos muito entusiasmados de poder olhar de novamente um novo ranking para a cidade inteligente com outros indicadores mas que tem um indicador transversal que é qualidade de vida então não adianta e também fizemos uma coisa muito que eu considero muito importante é considerar uma cidade com um olhar de longo prazo e com um olhar de sustentabilidade lastreada na sustentabilidade econômica por quê? porque a geração de emprego e renda é o que proporciona o crescimento e posicionamento social das pessoas e é o que traz uma consciência da preservação do meio ambiente então iniciamos uma investigação de como que é uma cidade usando seus talentos seus atributos cadeias produtivas que são geradoras de emprego e renda na cidade e na região podem ser uma âncora da sustentabilidade daquela cidade e eventualmente até daquela região porque as cidades são conectadas pelos seus interesses tem gente que mora aqui e estuda na cidade a 100 quilômetros a 50 quilômetros porque não tem uma educação na cidade dele e percebemos que esse sistema e essa complexidade desse sistema que traz qualidade de vida e que traz desenvolvimento econômico para a cidade é na verdade uma coisa que por isso que eu fiquei extremamente emocionado com o título da cidade além do território porque essa conectividade é uma conectividade econômica que não tem mais fronteiras com o avanço da tecnologia nós estamos hoje falando com o mundo e chamamos o PQ de Barcelona para fazer parte de um evento aqui agora conosco então a lógica hoje de uma economia globalizada e de uma cidade como partícipe de um desenvolvimento econômico onde estrategicamente ela pode apresentar os seus talentos e apresentar as suas qualidades hoje o mercado é o mundo e o mundo com essa tecnologia cada vez mais vai estar próximo de nós todos bom nessa trajetória de começar a pensar a cidade além do território nós participamos dos estudos dos aeroportos e eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o John Cassarda uma pessoa que cunhou o nome Aerotrópolis fizemos o trabalho no aeroporto de Confins em Belo Horizonte trabalhamos juntos durante seis oito meses e depois desse trabalho com o Cassarda que fala sobre a Aerotrópolis sobre a cidade aeroporto percebemos que a conectividade econômica e a internet como veículo de comunicação tem uma parte física da logística e do transporte que o aeroporto e os aviões são o melhor e o mais eficaz meio de comunicação entre as pessoas e entre os dois lados de um negócio e aí começamos a estudar aeroportos tanto aeroportos os grandes aeroportos brasileiros participando de todas as privatizações de todos os aeroportos fizemos um trabalho muito bonito aí no Galeão no Rio de Janeiro e olhando para os aeroportos e a sua conectividade mundial para os produtos e para os talentos que cada uma das cidades tem então nossa paixão cada vez mais nos apresenta surpresas como essa pandemia e essa pandemia nos eu costumo olhar essas coisas por dois lados o problema é o caos que nós estamos vivendo em São Paulo hoje isso aqui está uma loucura mas eu vejo também uma oportunidade de implodirmos uma série de modelos de modelos inclusive de modelos de cidade por quê? porque o trabalho remoto que foi imposto por uma pandemia na verdade se mostrou eficaz e se mostrou muito competente em diversas áreas de negócios e também as escolas com modelos híbridos de presencial e de distante que são coisas que vieram para ficar então na verdade quando a gente começar a olhar para a cidade daqui para frente esses novos assuntos serão incorporados quer queiramos quer não e aí nós começamos a pensar que a cidade tem que se implodir se transformando numa cidade policêntrica onde as novas centralidades que proporcionam sistemicamente moradia trabalho lazer educação e saúde não dá para concentrar isso num grande centro provedor desses serviços estamos aprendendo que é necessário que nós tenhamos trabalho perto da moradia que nós tenhamos saúde perto da moradia que nós tenhamos educação perto da moradia e fico super feliz com a presença do secretário do planejamento do Rio que é um pensador de cidades e que também está obviamente olhando para o Rio de Janeiro de uma forma que esses ingredientes que a pandemia nos trouxe vão sem dúvida alguma serem incorporados nessa nova maneira de pensar o planejamento da cidade a flexibilidade dos planos diretores para proporcionar esses trabalhos que nós temos feito participados de alguns deles de land value capture de TOD quando desenvolvemos centralidades ao redor das estações do metrô e isso tudo faz com que tenhamos que rever conceitos que estavam enrijecendo o desenvolvimento urbano e deixando a cidade um pouco rígida e não deixando essa criatividade aflorar de multiprodutos em determinada área e de incentivo a um desenvolvimento de uma cidade que tenha essa possibilidade de dar qualidade de vida aos seus moradores a cidade para o pedestre estão faladas aí pelo Yanguel agora Paris fazendo uma revisão de cidade 15 minutos Barcelona com o Piquet que a gente todo ano vai lá beber naquela fonte estão olhando para a cidade sempre pensando nesse equilíbrio entre essas atividades onde reduz a mobilidade urbana diminui esse movimento pendular e dá às pessoas numa distância geográfica relativamente pequena o suprimento de todas as suas necessidades para a sua qualidade de vida no cotidiano então estamos hoje na urban estudando cidades bairros planejados com grandes propriedades que estavam na borda da cidade ao serem incorporados para o tecido urbano passa por uma nova análise porque não é mais um loteamento um produto imobiliário mas é um produto urbano que tem que conversar com o gestor público e tem que conversar com a cidade então acredito que vamos viver anos para frente agora de muita riqueza de muita criatividade apesar desse sofrimento todo que nós estamos passando nesses anos e que vai ainda perdurar alguns anos então eu quero de novo agradecer ao Aranha o convite que me foi feito e reforço que estou extremamente lisonjado de participar de um grupo como vocês espero ter trazido uma visão prática e uma visão de quem trabalha com a mão na massa todo dia olhando para a cidade e olhando para os seus consumidores de diversos produtos que são eles os provedores de qualidade de vida na cidade muito obrigado ótimas contribuições para os nossos debates que se seguirão nosso próximo panelista é o Washington Fajardo Fajardo é uma das maiores autoridades em planejamento urbano aqui no Rio de Janeiro ele hoje é secretário de planejamento urbano da prefeitura municipal do Rio de Janeiro trabalha muitos anos tanto no setor público como privado com espaço público regeneração urbana patrimônio cultural é uma pessoa que eu queria manifestar Fajardo a minha felicidade de tê-lo de volta aos quadros da prefeitura municipal do Rio de Janeiro a palavra é sua muito obrigado muito obrigado professor Maurício eu que agradeço muito o convite a possibilidade de estar aqui com vocês nesse painel a possibilidade do diálogo eu queria trazer uma perspectiva sobre uma possibilidade de um tratado sobre a metafísica das cidades eu acho me parece muito importante especialmente quando no contexto da pandemia e a emergência do teletrabalho e das suas possibilidades me parece importante que nós possamos refletir sobre a persistência de ideia de cidade mas não necessariamente pela sua condição infraestrutural mas por uma vinculação das pessoas a um lugar e uma vinculação de ideia de possibilidade de encontro de possibilidade de formação de um bem cultural coletivo que vincula as pessoas ao lugar sabemos que nós podemos explicar o fenômeno das cidades pela perspectiva econômica e obviamente elas se justificam e se explicam mas quando nós olhamos para a história e os sítios arqueológicos na Turquia que remontam do modelo de cidades mais de 10 mil anos assim como chama a atenção Kevin Lynch para essa perspectiva é muito interessante que esses sítios arqueológicos eles apresentam na sua área central espaços de culto espiritual me parece interessante especialmente quando a pandemia mostra uma profunda alienação da humanidade em relação à natureza me parece fundamental que quase necessário que possamos fazer uma investigação sobre esse fenômeno ainda mais no caso brasileiro quando sabemos que somos uma sociedade com uma das mais altas taxas de urbanização do planeta ou seja qual é o interesse nesse modelo de concentração e aí então me parece importante que a gente possa até entender que se existe essa grande concentração nas cidades brasileiras existe por contraponto uma geografia econômica que não está nas cidades o campo brasileiro e essa grande imensidão geográfica representada no agrobusiness e nas infraestruturas de escoamento de produção agrícola de produção pecuária tem nas cidades um hub e que justificam hoje uma parte relevante da economia brasileira a ponto de me parecer que ainda estamos no Brasil mesmo com uma condição de taxa de urbanização tão alta ainda estamos organizando as nossas políticas nacionais e econômicas olhando para uma agenda de caráter ainda essencialmente extrativista e não enxergando ainda o potencial transformador e de inclusão dessa plataforma de redes de cidades brasileiras então existe um descompasso grande entre o potencial dessas geografias urbanas dessas metrópoles que concentram mais da metade da população brasileira em detrimento dos investimentos que acontecem ainda hoje ou que são colocados em prioridade como investimentos de alcance nacional isso me parece claramente quando por exemplo o planejamento e aí pegando o que o Tomás falou dos aeroportos o planejamento aeroportuário brasileiro ainda me parece ignorar essa força das cidades e somente isso pode explicar por exemplo o fato de Natal do Rio Grande do Norte e Natal ter servido de base aérea na Segunda Guerra por suas economicidades em termos de viagens aéreas e o fato da gente concentrar isso em investimentos em outras cidades mas dito isso eu queria voltar no tema da ancestralidade e aí usar o Rio de Janeiro como alegoria porque Gaspar de Lemos o navegador português ele adentra a Baía de Guanabara em 1º de janeiro de 1502 e é nesse momento que surge a palavra Rio de Janeiro e é nesse momento que é gravado no mapa esse nome obviamente nessa localidade já haviam outros povos já havia ali uma organização em função desse território que era a Baía de Guanabara e todos os proveitos naturais que ela provia a essas comunidades originais quando Gaspar de Lemos ele grava esse nome no mapa a cidade entre 1502 até a sua fundação em 1565 passam-se 63 anos sem haver fundação de cidade havendo disputa por um lugar holandeses tupinambás portugueses espanhóis holandeses em diferentes intensidades e movimentos mas durante 63 anos houve uma ideia de lugar antes de haver uma fundação de cidade então me parece fundamental que possamos cada vez mais investigar esse certo valor subjetivo das cidades ou como diz Shakespeare que são as cidades se não as pessoas para que a gente possa explicar por que talvez passados mais de 60 anos do Rio de Janeiro ter deixado de ser capital explica ainda o fato da cidade ainda oferecer no seu imaginário e nas suas narrativas e no seu arcabouço de bens culturais a definição do que seja o Brasil somos a segunda capital então em 1960 éramos a capital protagonista do estado nacional brasileiro hoje somos a segunda cidade a cidade que enfrenta ainda processos de encontrar uma outra vocação mas eu até questiono essa ideia de vocação quando procuramos então arranjar essa vocação sempre por uma lógica exclusivamente econômica e infraestrutural e ignoramos essas lógicas que falam de outros valores valores de conhecimento hoje não é possível fazer uma pesquisa na área de humanas no Brasil sem recorrer aos arquivos presentes na cidade do Rio de Janeiro então essas instituições que o professor Maurício fala na abertura aqui do nosso painel eles concentram até hoje um acúmulo de conhecimento que permite que todos os avanços sobre conhecimentos humanos no Brasil e até no mundo quando tratam de realidade brasileira precisam recorrer aos arquivos brasileiros aos arquivos do Rio de Janeiro da mesma maneira sabemos como a reinvenção do ocidente na Europa precisou recorrer ao conhecimento acumulado em alguns mosteiros o papel de Santiago de Compostela o papel dos mosteiros na Irlanda então me parece necessário que a gente possa então avançar sobre um conhecimento acerca de uma certa psicologia sobre as cidades e isso me parece tão interessante Tomás que a ideia de a ideia eu receio sempre falar de uma ideia de marca de cidade porque isso me parece organizar cidades numa um conjunto de produto que não é exatamente isso que eu gostaria de fato de investigar para que a gente pudesse falar de uma certa psique de cidades ou uma psicologia de cidades que explica por exemplo como grandes redes de bares e restaurantes de São Paulo recorrem ao arquétipo do botiquim carioca como definição de atributos ou como a moda brasileira recorre a uma ideia de roupa leve ou de uma certa liberdade de corpo que é muito representada na ideia de ginga carioca ou até a reprodução às vezes até com nem tanta qualidade de do samba em relação tendo sempre como esse arquétipo a cidade do Rio então isso me parece fundamental tentar ampliar o nosso conhecimento sobre essas funções metafísicas da cidade ou que possamos organizar uma ideia de um sistema um ecossistema de bens culturais que explicam o desejo inclusive de permanência na cidade mesmo quando ela não continua a oferecer os mesmos benefícios econômicos para as famílias como já oferecia no passado o Rio de Janeiro tem hoje uma densidade demográfica muito mais baixa do que tinha em relação a 1960 por exemplo então me parece então que esse espaço de encontro e de atrito entre as pessoas o Rio de Janeiro como lugar historicamente de atrito e de intenções e de tensões entre diversidades entre ricos e pobres entre brancos e negros entre judeus e árabes ali no melting pot que era então a praça 11 no Rio de Janeiro me parece que talvez essa é uma hipótese que eu lanço aqui não é nenhuma afirmação taxativa me parece que esses valores culturais de uma certa psicologia coletiva explicam muito mais a permanência de uma representação de cidade que é maior até do que de fato o seu território e que é maior até do que é de fato a sua economia então nesse sentido acho que acho que olhamos pouco para esse valor ancestral das cidades e aí chama atenção como por exemplo na transformação da região portuária do Rio de Janeiro aparece o protagonismo por exemplo do caso do Valongo que fala de um porto de escravidão e de um processo de violência contra essas pessoas trazidas forçosamente de outro continente do continente africano como é um gateway para uma para uma vida dura no Brasil então essas essa congestão e concomitância de bens culturais históricos e presentes e futuros chega no ponto que me interessa muito que era o ponto que a Luísa Magalhães colocava sempre sobre a não linearidade dos fenômenos culturais ou seja a nossa do ponto de vista econômico e infraestrutural procuramos sempre imaginar esses arranjos linearmente no tempo mas a cidade mostra claramente que pelas suas pelo interesse nessa no contato contínuo com esses valores subjetivos uma ideia de ancestralidade de permanência no tempo futuro são reflexões que eu tenho feito a partir da pandemia pela necessidade de encontrar outros insumos que possam fazer com que a gente possa entrar nesse século de fato acho que a pandemia inaugura o século 21 de uma certa maneira que a gente possa entrar nesse novo tempo ancorado numa necessidade de um novo compromisso com a natureza e compromisso com os lugares e esses lugares são no nosso caso especialmente no caso ocidental são as cidades e aí eu queria lançar essa essa princípio de ideia de provocação para a gente então dialogar muito obrigado muito obrigado Fajardo como sempre pela sua brilhante contribuição o nosso quarto panelista dessa dessa sessão é o José Miguel Piquet acho que nos conhecemos há uns 30 anos não é Piquet? Piquet entre outras coisas foi responsável pela concepção e condução durante muitos anos de um belíssimo projeto em Barcelona o 22 arroba Barcelona que reconstruiu uma uma grande área degradada da cidade transformando num distrito de inovação fomos colegas de direção da Associação Internacional de Parques Tecnológicos é um prazer tê-lo aqui conosco no Rio de Janeiro ainda que virtualmente Piquet mais uma vez no Rio de Janeiro Piquet tem trabalhado em várias partes do mundo inclusive no Brasil e na América Latina ele trabalhou em Medellín trabalhou nos projetos de Florianópolis aqui no Brasil Porto Alegre e está também colaborando com o projeto de Maricá aqui no estado do Rio de Janeiro e que é um prazer ouvi-lo mais uma vez hoje aqui desde Barcelona pero em qualquer caso ouvindo e compartilhando o conhecimento e sobre todo da experiência que me deu a vida nas múltiplas visitas a Brasil a verdade é que considero Brasil meu segundo espaço natural e a verdade é que se algum dia não me encontram em Barcelona busquem em alguma rua e talvez me encontram ali é dizer que estou claramente satisfecho de estar com vocês e ademais satisfecho depois de ter escutado a Mariano a Washington Fajardo e a Tomás por suas contribuições porque estavam dando luzes muito interessantes a verdade é que Covid nos deu uma grande oportunidade de repensar e Covid nos deu um grande test global de repensar muito bem o que é o território e nos deu não no no siglo XIX nem no XX nos deu no no siglo XXI porque há 100 anos houve a gripe española e essa gripe española cerrou as pessoas em suas casas até que passaram este Covid nos deu um efecto de reação graças das tecnologias da informação e aí começamos a ver que se uma cidade como comentava o secretário Fajardo é uma cidade de as pessoas portanto é uma cidade do talento o desafio que temos é como fazemos que esse talento viva nessa cidade em um siglo XXI onde temos um segundo elemento que é a tecnologia talento e tecnologia estão sendo as bases da produtividade talento e tecnologia são as bases da competitividade mas também talento e tecnologia são as bases da empleabilidade e esse talento e tecnologia estão em um território se jogamos com as três T's esse território que não seja capaz de colocar o talento em seu desenvolvimento profissional e pessoal não vai ser território nesse siglo XXI portanto a tecnologia vai ser clave para anclar o talento para a paradoja em um território se esse território não te subiu a na nube não te conecta com o mundo esse território não vai servir sobre todo nas primeiras gerações para viver em meu mundo portanto talento tecnologia e território é um triângulo que é necessário portanto a cidade deve repensar muito bem como de alguma forma provee a tecnologia necessária para fazer que esse território lhe permita ao talento desenvolve-se profissionalmente e socialmente e a sua vez a tecnologia nos vai permitir transformar o espaço urbano de alguma forma a lógica das smart cities depois desenvolver mas também o diálogo da cidade com ela mesma a governança da cidade portanto se temos três elementos que são os elementos claves de talento tecnologia e território devemos ver esse impacto na sua dimensão urbana a smart city no deixa de ser como eu gestiono o água a energia a mobilidade os resíduos portanto o gestiono com as tecnologias da informação porque estou fazendo que essa cidade se conecta a a nube já tínhamos sistemas verticales de água de energia e mobilidade agora toda a cidade a cidade física se conecta a a nube para poder ser gestionada melhor isto é um desafio da gestão pública dos serviços públicos mas também é um desafio de como essa cidade plataforma de talento também é uma plataforma do desenvolvimento econômico portanto uma cidade sem economia digital uma cidade que não incorpora a tecnologia para o novo desenvolvimento econômico e podemos fazer um debate se Amazon está fazendo bem seu trabalho mas Amazon está fazendo um question mark para o comercio local o comercio local está competindo com grandes corporações que podem fazer um delivery em um minuto de entrega e competindo com o comercio de toda a vida portanto a economia digital não é uma opção é uma necessidade e portanto os territórios devem preparar a sua economia não só o comercio mas também o turismo e obviamente o desenvolvimento econômico mas também é uma nova sociedade onde só é um cidadão de essa cidade digital se você é um cidadão digital é uma paradoja se não vamos ter situações de nova ruptura e portanto novo o que se chama em termos técnicos o espaço de fractura digital cidadãos conectados e cidadãos desconectados isso vai criar uma nova divisão uma nova pobreza uma nova ruptura na cidade portanto cidade é cidade infraestrutural digitalmente falando cidade econômica mas também cidade social sem um cidadão digital sem um smart citizen a cidade não vai poder realmente ser inclusiva como deseja mas sobretudo nas tecnologias da informação falamos da nova governança da nova democracia digital da nova participação e interação aí por tanto a cidade passa a ser um espaço de interação não só de democracia de cada quatro anos aqueles que podemos escolher nossos representantes mas de um diálogo permanente digo isso porque eu falo de talento tecnologia e território mas eu falo de impacto econômico de impacto social de impacto territorial e de impacto claramente de governança isso nos toma em um momento em que há três grandes mega tendências que vão ser claves para poder realmente releer a cidade primeiro a profunda digitalização do todo todo quer dizer todo todo o que pode fazer um BID não vai fazer um átomo portanto nossos papéis nossos documentos vão estar na nube os elementos nossas relações vão ser digitales também presenciales e o professor Castéis nosso ministro de Educación e demais categórico de sociologia fala que a sociedade rede não nega a sociedade presencial a acelera a interactúa ainda mais pode interrelacionar muito mais na sociedade digital que na sociedade presencial mas sobretudo aparte dessa mega tendência digital que é digitalização do digitalizável de que qualquer coisa física tem que estar conectada na nube porque senão não vai existir no nosso telefone móvel portanto não vai existir portanto falamos de uma cidade totalmente digitalizada e sobretudo de uma sociedade digitalizada essa mega tendência digital vai estar incorporada em todo nosso presente e vai estar incorporada em nosso futuro segunda mágo tendência é a green isto já sabemos que os ODS nos lembram que a cidade já não é um feito isolado é parte da contribuição global portanto essa cidade tem que ser totalmente convencida de sua contribuição à sostenibilidade do mundo e isso nos fala de cidades circulares de economia circular e cidades circulares pensando no agua na energia os resíduos em tudo que vai acontecer isso nos interroga como cidades e nos obriga a reaccionar porque se não se essa cidade não é sostenível vai desaparecer como cidade porque seus cidadãos vão ir a outro lugar cidadãos livres estou falando cidadãos que escolham aquilo onde querem viver e digo também não macro tendência porque é uma cidade que tem que ser inclusiva por definição já não se entende em uma cidade que não incorpore todas as pessoas isso se não vamos ter tensões permanentes e já sabemos já não é um tema de Europa é um tema do mundo de como realmente incorporamos o que se chama inclusive no sentido amplio e o inclusive também é inclusive da diversidade o inclusive do diferente o inclusive da hibridação como elemento clave para a inovação depois o desenvolvimento mas em qualquer caso é clave saber que a cidade é uma cidade puerto Rio era puerto e é puerto Barcelona era puerto e é puerto estamos abertos de forma permanente a pessoas que nos alimentavam de novas miradas e isso é algo a não esquecer ainda mais isto é um nativo determinante para este siglo XXI porque por primeira vez na história o mundo se encontra de novo e digo o mundo se encontra porque os que nascemos digo o origen da humanidade nascemos na África e saímos para o mundo e nos fomos dispersando e nos fomos dispersando agora o mundo se reencuentra e sobre todo com as tecnologias de informação se reconecta por tanto a cidade já não é uma cidade aislada é uma cidade hub uma cidade conectora e aí quero falar de forma profunda sobre como as cidades já não deixam de ser espaços para pessoas locais são plataformas de pessoas que viven no mundo e que de alguma forma podem ser capaces de interrelacionar que primeiro poder fazer criar talento e desenvolver talento mas sobre todo também atraer ou retornar talento este elemento clave que é como eu gestiono o talento na cidade de Barcelona há poucos dias fez a medida de talento de gestão do talento e o talento significa não só atrair mas retener e sobre todo criar e desenvolver elemento clave também o de como essa cidade é uma cidade que é plataforma de 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 hub global e por tanto o comentava o secretário uma cidade ao final aberta uma cidade amiga uma cidade de co-citizens portanto já não é uma cidade de cidadãos full-time é uma cidade também de cidadãos part-time eu sou um cidadão part-time de Rio mas claro vou cada quando vou portanto temos que ser uma cidade por adesão não por adesão territorial mas por vontade de pertenecer e aí o que a gente comentou um elemento clave o território nos permite conectar físicamente mas as tecnologias nos permitem conectar comunidades aí começamos a ver que mais além da plataforma da cidade como plataforma de talento também é uma cidade como hub de talento global e aí vamos a ter uma cidade que nos vai permitir tener diferentes tipos de cidadãos um turista também é um cidadão que nos vive a cidade uma semana um dia e se leva uma parte da sociedade a sua vida e passa a ser um co-citizen como fala Richard Florida mas também a cidade é uma cidade da primeira milla da globalização aí onde acontece temos falado de temas medioambientais mas também em termos de inovação aquilo que aprendo localmente para escalar globalmente uma cidade que não me deixa aprender e não me deixa experimentar é uma cidade que não me invita a transformar não só a cidade mas a transformar o mundo mas sobre todo ao final a cidade passa a ser um elemento que de alguma forma nos permite fazer que todos os cidadãos se sentam partícipes e já para acabar querría acabar com um mensagem da cidade como o espaço de creação de futuro porque ao final somos não só por o path dependency de onde venimos de onde venimos é a herência é o que nos dá a história mas estamos obrigados a escrever a história do futuro obrigados por responsabilidade mas sobre todo obrigados por ser beneficiários do passado mas por ser responsáveis do futuro que entregamos e é aí onde eu acho que é crítico fazer processos de imaginação coletiva e porque não vamos fazer nada que não hayamos imaginado mas uma cidade a diferença de uma pessoa é que eu posso autoimaginar-me e fazer meu caminho mas uma cidade é um processo coletivo e é crítico e clave ter processos de compartilhar de visão e de compartilhar de estratégias para a acção é por isso que defendo de forma clara estes pactos de inovação onde universidades empresas administração e sociedade civil deciden visionarse e sobre todo como han compartido esa visión e portanto o ha concreado se comprometen en o delivery de essa implementação da visión por isso para mim é clave recolhendo todas as miradas que se han dito até agora que creemos que o futuro está em nossas mãos sempre e quando nos sentimos responsáveis deles e por isso esse mecanismo de ler muito bem essas mega tendências de tecnologia de meio ambiente e demais fazer nós responsáveis e fazer esse imaginário que Maurício comentava desde hace 100 anos Rio se imaginou por que não Rio se pode imaginar agora fazendo o que se ha hecho em outros momentos e em cada momento se tem que ir leyendo e ir imaginando ir leyendo e ir imaginando devolvo a palavra Maurício muito obrigado Piquet eu estou com um sentimento de grande frustração porque tivemos quatro contribuições extraordinárias e o tempo que nos resta para debates é muito curto eu gostaria de expor de mais uma hora para continuarmos explorando essas várias abordagens que tivemos aqui falou-se de muita coisa não vou obviamente aqui tentar fazer um apanhado geral eu gostaria que tivéssemos um tempo para um bate-papo entre nós mas vou mencionar até por uma questão da minha trajetória profissional pessoal vários de vocês falaram da importância da ciência e tecnologia como um vetor no enfrentamento dos conflitos antigos e novos conflitos que surgem a importância das conexões dos dos contatos das redes dos pactos um termo que Piquet tem tem difundido aí mundo afora né da criatividade do talento eu queria colocar um uma ideia em discussão aqui no Brasil a gente costuma dizer que na área de ciência e tecnologia nós temos uma atividade acadêmica muito relevante né em termos de produção de artigos científicos e somos na verdade muito pobres em inovação em capacidade de inovação não cabe aqui discutir os motivos mas isso é um é um fato comprovado em muitos muitos estudos né mas temos algumas realizações extraordinárias na inovação uma das mais importantes talvez a mais importante para a humanidade a meu ver é uma que surgiu no Rio de Janeiro uma tecnologia desenvolvida com a liderança da professora Joana Doberheimer que permitiu a fixação do nitrogênio no solo com o uso de leguminosas uma pesquisa feita na Embrapa em Seropédica cidade próxima aqui da cidade do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e com isso conseguimos conseguimos conquistar o cerrado brasileiro para a produção para a produção agrícola mas existe uma outra inovação e essa eu estou terminando essa minha provocação que surgiu na cidade do Rio de Janeiro que tem todos esses componentes de grandes talentos de investidores de contatos de rede de ambiente de pacto que é a Bossa Nova eu há quatro anos atrás tive a satisfação de apresentar o Piquet ao Beco das Garrafas onde surgiu a Bossa Nova então queria explorar um pouco essa ligação entre ciência tecnologia inovação e artes também quando se fala em talento se fala necessariamente em artes e as cidades no mundo inteiro estão aí a provar a importância dessa dessa vinculação e como é que isso se traduziria nesse mundo ou nesse conceito das metópolis das metápolis modernamente fica aí uma provocação para quem quiser falar e ao mesmo tempo o microfone está aberto para quem quiser fazer perguntas uns aos outros e que é sobre o Beco das Garrafas sobre o Beco das Garrafas e onde surgiu a Bossa Nova Interessante o que comentas Maurício porque tecnologia é cultura até agora pensamos que a tecnologia era um elemento externo aqueles que utilizamos tecnologia porque nascemos analógicos e nos dieron tecnologia digital os jovens e as jovens as pessoas jovens já nasciam digitales para eles a tecnologia é cultura que quero dizer com isso estamos vendo como se estão criando agora novas formas de expressão cultural graças a tecnologias da informação nós na Salle na universidade temos o grado de bella artes digitales já não pintam os jovens o que fazem é fazer espacios virtuales mundos virtuales e demais que quero manifestar com isso que claramente como indicas se está criando novas formas de expressão cultural novas formas de avançar mas sobre todo quero ir ao origem de tua pergunta que fazia quão importante é a ciência e a tecnologia como materia prima da economia do conhecimento há 100 anos a materia prima era a materia prima o metal ou podiam ser as fontes energéticas ou os elementos logísticos portanto ao final tinha uma localização em base a fontes energéticas materia prima ou elementos logísticos agora a materia prima é o talento é a economia do conhecimento e esse talento vai criar novos desenvolvimentos econômicos em base ao uso adequado da tecnologia e é cando começamos a fazer a vinculação de talento e tecnologia portanto é crítico que as universidades sean productoras de ciência e tecnologia para que haia elementos de traslación dessa tecnologia mediante impacto portanto que resuelvan desafios con todo isto quero dizer que no 22 arroba nós plantamos literalmente universidades no território para transformar o distrito 200 hectares agora há 10 universidades que emanam dois elementos emana talento e emana tecnologia a universidade ha sido a fonte de transformación urbana transformación económica e transformación social por isso é clave utilizar as universidades como essa fonte de esse fresco jovens chicos e chicas jovens que são talento fresco para um território mas também como fonte de nova economia e isso ao final te dá essa cidade que comentava Tomás de 15 minutos no espaço para viver e trabalhar um distrito onde o tienes todo de forma interrelacionada portanto clave 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 que as cidades utilicen a ciencia e a tecnologia para proveer essa transformación urbana económica e social quem quem quiser falar vamos usar o protocolo de levantar levantar a mão aí Tomás então eu microfone Tomás você está sem microfone ok desculpa eu fiquei muito encantado de ver primeiro a sinergia dos assuntos e a complementariedade dos assuntos que foram colocados depois uma coisa que eu queria colocar foi uma fala do Fajardo de que eu acredito muito nos nossos trabalhos a gente investiga essa coisa em termos de comportamento que é esse pertencimento ao lugar isso é de uma força muito grande realmente e você colocou isso muito bem as pessoas querem morar num determinado bairro numa determinada cidade eles pertencem lá isso é visceral isso tem uma coisa arquetípica que faz com que o valor para ele está atrelado a esse lugar e nos nossos trabalhos a gente também usa uma coisa do Kevin Lent que é aquele conceito de cidade mental qual é a cidade que eles conhecem e usam e aí aparecem essas coisas todas do pertencimento àquele lugar então eu fiquei muito contente de ver essa sinergia acabei desligando aqui essa sinergia entre as nossas colocações e o triângulo que o Piquet colocou de talento tecnologia e território que foi maravilhoso foi maravilhoso e concordo plenamente que estamos vivendo dentro desse triângulo com todos os desafios que nós teremos daqui pra frente é isso aí muito obrigado Fajardo e Mariano depois Fajardo eu gostaria de ouvir comentários de todos vocês eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples ao professor Piquet eu apresentei aqui discutir de forma muito conceitual a metápolis eu perguntaria pro senhor o que é que ponto Barcelona fruto de as grandes intervenções das quais o senhor foi um dos responsáveis é uma metápolis ou até ou o que falta para ela se tornar uma metápolis conforme a gente discutiu aqui nessa sessão eu acho que tal como descrito o conceito metápolis Barcelona atualmente é uma metápolis porque está sendo maravilhoso receber talento internacional de todo o mundo cabe destacar que o sistema universitário é um sistema fantástico para movilizar talento com todo o tema de Erasmus e demais cada ano recebemos muitos alunos que passam a incorporar Barcelona em sua vida isto é clave mas temos que utilizar esse mecanismo esse momento de enamoramento não tanto para retener para que não se devolvam mas para que se lleven Barcelona para Nuremberg para Berlim ou para Shanghai também é clave o uso intensivo das tecnologias há um debate profundo mas não só é um debate de gestão infraestrutural de nova economia e de nova sociedade e aí os modelos de governança estão fazendo processos de participação é a dizer o tema da democracia digital é algo que devemos repensar também podemos interactuar muito mais com os cidadãos de forma muito mais aberta e não só os grandes temas também os pequenos temas é importante portanto o tema da digitalização também das relações e portanto da relação do governo com os cidadãos devemos destacar que 22 Arroba quando se desenvolveu se desenvolveu com a fórmula de cidade compacta portanto como dizia Tomás em 15 minutos você tem tudo cidade híbrida portanto mistura de universidades de espaço para viver e espaço para trabalhar e sobre todo uma cidade flexível que se comentou aqui em algum momento que se vai reconfigurando agora estamos desenvolvendo o 22 Arroba Norte que é a parte norte que é a menos desarrollada e estamos sendo flexíveis no marco da lei de que forma vai ter essa lógica portanto não uma rigorosidade na lei mas uma flexibilidade em sua aplicação Obrigado Eu O título dessa sessão Fajardo é o título desse evento é Rio Metápolis Criativa acho que não poderíamos ter uma melhor pessoa para encerrar os debates desse nosso painel que você secretário de planejamento urbano da prefeitura do Rio de Janeiro então por favor para os seus comentários Agradeço a sua generosidade professor Maurício eu na medida que estou no painel aqui com pessoas que pensam a cidade eu preferi usar a minha fala para expor algumas algumas ideias preferi ser subjetivo antes de ser objetivo o trabalho que estamos fazendo hoje é de uma certa maneira um trabalho de desconstruir a inércia da carta de Atenas que ainda tem impacto sobre a organização das cidades especialmente a região central do Rio de Janeiro que a espelho de outros centros outros central business districts pelo mundo foram muito atingidos por essa impossibilidade do trabalho em aglomeração isso implica o que eu tenho acostumado dizer que o o edifício de escritórios está morto longa vida o edifício de escritórios the skyscraper is dead long life to skyscraper tem uma necessidade fundamental de reinventarmos essa tipologia que é o edifício de escritórios que passou a ser a tipologia locomotiva do mercado imobiliário durante um século inteiro então a produção de edifícios de escritórios o espaço corporativo tem sido durante um longo período a grande um grande motor da economia do real estate no mundo acho que tem uma necessidade de reinventar esse modelo e a ideia do edifício de escritórios como um empilhamento de pavimentos é uma ideia que precisa ser superada eu gosto de dar exemplo por exemplo do farol Santander em São Paulo que tem uma pista de skate no 21º andar ou até o próprio Sesc 24 de maio são usos institucionais o Sesc 24 de maio que tem uma espacialidade toda nova quase uma paisagem arquitetônica dentro dos edifícios me parece fundamental então que possamos abandonar a ideia do zoneamento funcional e imaginarmos uma hiper flexibilidade dos espaços construídos eu tenho provocado a minha equipe com algumas dessas ideias porque ainda a permanência porque ainda a permanência do lote ou seja como uma estrutura definidora de arranjos espaciais nas áreas centrais se os edifícios estão todos colados uns aos outros porque que não poderíamos circular entre diferentes edifícios então me parece que temos uma necessidade urgente de termos uma intensa criatividade sobre as cidades para que elas possam de fato serem muito flexíveis para que elas possam se reinventar dentro da mesma área que elas já conquistaram da natureza esses são pontos que tem um pouco orientado o nosso trabalho hoje estamos com um projeto chamado Reviver Centro que dá grandes estímulos ao retrofit de uma certa maneira uma desregulamentação do edifício existente e também investigando muito essas os raios de proximidade da cidade uma cidade de 20 minutos uma cidade de meia hora uma cidade de 5 minutos como a ideia dos tempos na cidade como uma possibilidade de de criação até de centralidades efêmeras ou seja não necessariamente a necessidade de um grande esforço de construção de centralidade mas centralidades fluidas que elas possam existir por um período e se desmontarem em um período me parece fundamental que as cidades possam alcançar uma grande flexibilidade o desafio brasileiro é que ainda existe uma população e no caso do Rio de Janeiro isso corresponde a quase um quarto da população que ainda tem pouca infraestrutura esse ainda é um desafio brasileiro e nesse sentido a minha provocação da necessidade de entendermos essa plataforma urbana como uma grande plataforma de reinserção do país no século 21 não em oposição ao agrobusiness a outras economias extrativistas mas em complementação a isso e até na possibilidade de ampliação desses fenômenos de produção de bens culturais que explicam até hoje o fato do Rio de Janeiro desde Machado de Assis até as novelas das oito explicar o fato da dramaturgia e da possibilidade de contar histórias como o grande produto por exemplo do Rio de Janeiro Olha muito obrigado a todos nós infelizmente estamos com o tempo mais do que esgotado o evento continua teremos excelentes painéis também em seguida queria agradecer muito Mariano Tomás Piquet Fajardo ao Aranha que concebeu esse evento a toda a equipe de apoio essas coisas não funcionam sem uma boa equipe de apoio nos orientando e resolvendo os problemas durante toda a execução do evento então mais uma vez muito obrigado a todos muita felicidade fiquem bem estamos todos sem máscara porque estamos todos sozinhos em nossas em nossas casas e seguros e até breve tomara que possamos nos encontrar eu também estou com minha coleção aqui Fajardo é verdade é verdade tomara que possamos nos encontrar em breve fisicamente de preferência aqui no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro